Um grave acidente matou duas jovens moças. Uma delas comemorava o aniversário de 19 anos. Companhia. O estado em que ficou a caminhonete mostra o impacto do acidente. Imagens de momentos após a colisão mostram a caminhonete escorada em três árvores. O choque foi no quilômetro 173 da BR-476, na pista sentido Curitiba. Dentro da caminhonete estavam três pessoas. Motorista Murilo Miller, de 26 anos, e duas jovens. Gabriele Sobota, de 22, e Pamela Sitinek, de 19. A jovem estava comemorando aniversário naquela noite. As duas morreram na hora. Com o impacto da batida, Murilo foi socorrido ao Hospital Municipal de Contenda e depois transferido para o Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo. A gente pode perceber as marcas da frenagem do carro. Ele saiu de pista, pegou esse buraco e capotou por várias vezes. O carro só parou quando encontrou essas três árvores aqui na frente. Inclusive, a gente pode ver a marca do carro nas árvores. As jovens estavam em uma tabacaria em contenda. Elas voltariam para casa de carona com o Murilo. Pamela não conseguiu nem comemorar o aniversário de 19 anos com a família. Não deu tempo. O pai dela conta que deu parabéns pela manhã para a filha. Um beijo nela e disse que a amava e que de noite eles comemorariam. Mas a jovem não chegou. Sabe quando você dá aquele negócio no peito, sabe? Falei, cara, perdi uma Pamela. Ah, mandei outra. Peguei o carro aqui com a minha esposa aqui. Saímos aqui, cheguemos lá. Estavam lá as duas, estiradas lá no chão. Murilo Miller era o jovem que dirigia a caminhonete. A família de Pamela não sabe quem é ele. Sabe apenas que o rapaz mora em Curitiba. Aquela carona que não devia ter pego. Gabriela e Pamela eram grandes amigas. Se conheciam desde pequenas. Inclusive no Instagram de Pamela. Tinha uma parte só para as duas. Nomeada de Pambi. Pamela era uma jovem sonhadora. Segundo a família, era uma boa menina. Obediente, responsável. Que estava apenas no começo da vida. Ela iria se formar como aeromoça. O sonho dela era ser aeromoça. Nossa, desde pequenininha. Sempre ela falava. Nós fomos viajar uma vez de avião. Que ela conversou com as aeromoças. Nossa, aí que ela se apaixonou mais ainda pela profissão. Meu Deus do céu. Era o grande sonho da vida dela. A polícia ainda não sabe por que Murilo perdeu o controle do carro. E nem se ele estava embriagado. Já que o bafômetro não foi feito. Porque Murilo estava machucado e foi socorrido. De toda forma, ele responderá inicialmente por homicídio culposo. Uma tragédia. Duas vidas ceifadas. E aí vale sempre, né? O alerta. Às vezes, as pessoas confiam demais em si e no veículo. Ah, meu veículo é bom. É uma caminhonete. Um carro assim. Um carro assado. Né? É bom de curva. Eu entro tranquilo. Pode. Tem estabilidade. E não é assim. Não é assim. Sabe? A gente... Nós temos que desconfiar de nós, do veículo. Né? Ficar desconfiado de quem está dirigindo ao nosso redor. Tem que ter uma direção defensiva. Né? Não dá para saber ainda o que aconteceu. Se deu problema mecânico, perdeu. Agora, pelo impacto, pelo impacto do carro, o estado ficou, a maneira que capotou, a maneira que foi parar lá nas árvores, a imagem das árvores, né? Que a nossa equipe mostrou foi impressionante. Né? Uma coisa... Uma coisa dá para dizer. Que ele não estaria em uma velocidade baixa. Isso dá para afirmar. Né? E aí, duas jovens, lindíssimas, com sonhos pela frente, perderam a vida. E aí, um rapaz também ferido.